Mano, cadê essa máscara? No último vídeo, não sei onde aquela máscara foi parar, mano. Não sei onde aquela máscara foi parar. Eu procurei em tudo que é lugar aqui no posto do vídeo, eu já lavei minha mão e a gente não achou a máscara, galera. A gente viu o banco passando ali. A máscara não tá aqui, galera. Tomar cuidado aqui. Não tem nada aqui, galera. Mano, ela sumiu, velho. Eu fiz assim, ó. Eu tava andando, logo que eu vi o negócio passando ali, eu taquei aqui, velho. Ups. Será que não tá aqui embaixo? Mano, não tá. Não tá, não tá. Não tá. O quê? Você tá com frigo, tá, mano? Não, não é possível, velho. Vamos ver o material. Essa menina tem que tá aqui, velho, tá aqui. Mano, procuramos na casa toda aqui já nessa parte. Não. Não. Você tem certeza? Juro, puto. A gente já tinha visto isso. Tem uma passagem mesmo. Não, não. É outra? Fizeram outra? Tem outra passagem. Por cima, mano. Parece que... Galera, olha ali, ó. Tem uma passagem bem ali, velho. Onde? Tá vendo aqui no celular? Tô. Ah, tô vendo pelo meu celular no seu. Dá pra ver. Dá um celular. Ah lá. Tô vendo. Caraca, velho. Tá vendo? Sim, mano. Tô mostrando pra galera. Você ouviu isso aí? Ouvi. Foi. Foi aonde? Olha. Eita, não foi. Será de fora? Fica aqui. Fecha isso, fecha isso. Matou. Tem outra passagem. Deixa eu provar pra galera de outro jeito. Vem aqui. Não importa. Vem aqui, ok? Não, calma. Galera, quero vocês verem que eu não tô mentindo. Deixa eu dar um zoom. Beleza? Olha ali, ó. Ali tem um buraco. Tá aqui? Tá aqui o quê? Tem certeza? Tá aqui. Tá muito sério? Deu um tranco aqui na porta, é sério. Deixa eu ver aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Não tô mexendo minha mão, você tá vendo? Tá tentando abrir aqui, ó. Tá tentando puxar. Mano, e agora? Pô, tá só porque nós vamos embora já, mano. Ó. Tá tentando abrir, mano. E eu tô forçando pra cima, mano. Mano. E se entrar? Se entrar, ele pode tá com alguma coisa. Olha o sapato. Tem certeza? Tá aqui, mano. Ah, mas eu paro. Assença, Léo. Tá. Cuidado, cuidado. Aqui. Abre, abre. Calma, vai. Calma. Vê o teu lado. Já vi. Já vi passando. Você viu ali? Tá ali, ó. Tá ali. Tá ali. Tá ali fora. Tá ali fora. Tem certeza, Phelps? Passou ali, ó. Mano, vamos fechar a casa, Léo? Vamos. Vamos. Vem aqui, amor. Senão a gente vai ficar aqui direto. Pra vocês verem que a gente vai deixar a casa do jeito... Puta, mas isso aqui tá velho. Tem que fechar, mano. Tem que fechar. Vem aqui, vem aqui. Vou fechar isso. Mano, isso daí sempre aparece se aperto. Só fechar, só fechar. Vem aqui, Phelps. Firmar aqui, amor. Tá bom. Ó. Ó, ó. Caraca, mano. Aí, fechei, fechei. Se essa merda parecia aberta aqui de novo... Fechar aqui. Ô, ô, porta não tinha batido? Sim, sim. Ó, tá fechado. Já tá aberto. Tá bom, sério? Olha lá, eu não mexia. O que é que você... Olha aí, a porta... O duro que é verdade, mano. O Phelps tava atrás de mim. Não foi, não foi, Phelps. Fecha aqui. Será que entrou e a gente não viu, mano? Não é preciso. Ô! Mas como, velho? Ô! Vai fechando. Essa tempa errada. A luz é ali, ô. A luz é ali. Vai acabar. Vai acabar a luz. Mano, vamos embora rápido. Você ouve o barulho? Ouvi. Deixa eu ver, deixa eu tentar ser garoto. Mano. Olha isso. Vai estourar quando você se bloqueia. Essa luz aí vai estourar, mano. Mano, você tá maluco. Então, velho? Amorou. 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 Amorou, amorou, amorou. Cuidado, Hitler. Amorou. Mano, você não precisa? Quem pagou? Amorou. Eu. Vem aqui Cadê aquele negócio que brinde aqui? Vamos puxar isso? Tenta pôr seu lado Segura aqui rapidinho Tenta colocar isso Que barulho é esse mano? Não sei Pode estar ao contrário É a Amanda! É a Amanda! Ah não é! É quem? Oxi tá bêbado Oxi Passando lá Não vi Olha lá Ele tá machucado Que barulho é esse? Você ouviu? Ah não vai dar Ele tá machucado mano Que? Você tá doida? Mas ele tá machucado E daí? Pouco tempo atrás que ele machuca o Italiano O Léo né? Vamos lá Vamos lá Sai de fora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá muito escuro Vamos sair daqui Antes que essa merda Passa do pior Basicamente isso Valeu Um abraço aí Tchau 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 Tchau